Nesta terça-feira, o prefeito Firmino Filho conferiu de perto o andamento das obras de toda a estrutura de pavimentação da avenida Enroal de Carvalho, na Zona Sul. Investimento que melhora a mobilidade urbana na região. Nós estamos refazendo a Enroal de Carvalho, são 3 quilômetros. Basicamente, ela tinha um problema estrutural de drenagem, então toda a drenagem foi refeita. E agora já estamos entrando na parte de recapiamento depois da elevação do grade da altura da avenida. Esta obra foi dada ao serviço antes do inverno. O inverno foi muito longo e ela só pôde ganhar velocidade a partir do mês de junho. E nós esperamos que até dezembro, antes do início do novo inverno, nós possamos já ter entregue. Na política, o tucano Firmino Filho avalia o desfecho das eleições do Piauí, mas de olho no segundo turno da disputa presidencial. De um lado tivemos alguns resultados positivos e do outro lado tivemos derrotas. Derrotas na área majoritária, tanto para o Senado quanto para o governo. E tivemos vitórias, vitórias na chapa proporcional. E não pudemos deixar de assaltar, que foi também uma vitória, o segundo turno da eleição presidencial. Até os institutos de pesquisa davam uma diferença muito grande entre a candidata Dilma e o candidato Aécio. E quando abriu-se as urnas, a distância foi muito pequena. O que mostra que o segundo turno vai ser um segundo turno muito apertado, muito disputado. O prefeito Firmino Filho também falou da expectativa da relação administrativa entre a prefeitura e o governo do estado a partir do próximo ano, quando o governo terá à frente o petista Wellington Dias. A prefeitura não tem mais três prioridades e sim quatro. A segurança passa a compor a agenda de compromissos e preocupações da prefeitura da capital. É uma área menos afeta da prefeitura, mas também tem a ver com o cotidiano da cidade de Terezinha, a questão da falta de segurança. A coisa está completamente disseminada, é necessário que haja um reposicionamento do governo do estado para melhorar a qualidade da segurança pública da cidade de Terezinha. A cidade está insegura e o nosso povo sofre com isso.